Sopra o vento forte, sopra em todas direções Brilha o sol do norte entre poemas e canções Canto em desalinho com sonoras vibrações Vivo o som da terra com seus ventos e trovões Raio de luz no sopro de ar, gente que dança na dança sem par Peste caminho sem onde chegar, o céu há de iluminar Quem sabe posso esperar e tudo virá Rimas se movem ao som do cantar Seres que viram no escuro do mar Vozes que falam a luz do luar, o céu há de iluminar Quem sabe posso esperar e tudo virá Verde santuário de promessas e perdões Falso relicário de devassas emoções Penso em ver um dia, muita gente em um lugar Vida e fantasia e um canto pra se amar Raio de luz em um sopro de ar, gente que dança na dança sem par Peste caminho sem onde chegar, o céu há de iluminar Quem sabe posso esperar e tudo virá Rimas se movem ao som do cantar Seres que vivem no escuro do mar Vozes que falam a luz do luar, o céu há de iluminar Quem sabe posso esperar e tudo virá Raio de luz em um sopro de ar, gente que dança na dança sem par Peste caminho sem onde chegar, o céu há de iluminar Quem sabe posso esperar e tudo virá Tempa se movem ao som do cantar Seres que vivem no escuro do mar Vozes que falam a luz do luar, o céu há de iluminar Quem sabe posso esperar e tudo virá